Na noite desta última quinta-feira foi registrado um assalto e uma tentativa de latrocínio no bairro Jossi Barbosa, aqui em Balsas. A polícia militar informou para a nossa equipe que um casal chegou numa moto, fez o assalto, uma pessoa teria esboçado uma reação, uma das vítimas. O assaltante sacou uma arma e atirou na perna de um rapaz identificado como o Anderson. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Balsas Urgente. Ele foi ferido com um tiro na perna. A polícia agora investiga esse caso e trabalha para prender esse casal que praticou esse assalto e atirou no rapaz. Nós tivemos uma ocorrência de roubo a pessoa num bairro em que uma dupla, provavelmente um casal numa motocicleta, chegou efetuando disparo de arma de fogo no qual pegou nenhuma das vítimas. A agência local de inteligência está tentando localizar e identificar essas pessoas.